Almoça! 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 Nossa, quanto dinheiro! Eu vou embora daqui antes que essa moça volte! Nossa, deve ser aqui, né? É muito chique, cheiroso! Ai, Deus! Tomara que dê tudo certo! Tomara que eu Eu não consigo esse emprego, eu preciso tanto, meu pai, abençoa. Tudo certinho, currículo, óculos, tudo certo. Moça! Ai, meu Deus. Se bem que esse dinheiro ia me ajudar, né? Pude pagar todas as minhas contas, olha o tanto de dinheiro. Não. Para, Matheus, para. O dinheiro não é seu, vai devolver para a moça. Moça! 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 Pode falar, moço, o que foi? A senhora deixou esse dinheiro cair no chão ali atrás. Aqui, eu gritei a senhora, mas a senhora não escutou, mas eu peguei e vim aqui te entregar, tá? Pode precisar, moça, é muito dinheiro, fica esperta. E é meu mesmo, viu? Muito obrigada, era o caixa da semana da minha empresa. Olha só, pensa se tivesse perdido, não pode não, fica mais atenta, tá? É, deixa eu te falar, parece que você está com o currículo na mão, você está indo para alguma entrevista de emprego? Ah, estou, estou sim. Eu estou indo ali fazer uma entrevista de emprego para uma empresa que eu tenho muita vontade de trabalhar, sabe? Vai dar certo, se Deus quiser, tenho fé em Deus. E agora, moça, deixa eu ir que eu estou atrasado, não posso chegar atrasado não, né? Eu sou pontual. Eu tenho certeza que vai dar muito certo, viu? Boa sorte na sua entrevista. E ó, vai mesmo, porque o horário é muito importante no serviço. Ah, sim. Obrigado, moça. E ó, fica de olho aí no bolso, tá? Pode deixar, tchau. Até mais, tchau. Boa tarde, gente. Vocês também vieram para a entrevista de emprego? Não, pera, pera. Você está achando que a entrevista aqui é para quê, amor? Aqui é para engenheiro, você está no lugar errado. Você está achando que é para roceiro? Pelo amor de Deus, né? É outro lugar. Você errou a sala, pode voltar, tá bom? Pode voltar. Tchau, boa tarde para você também. Boa sorte lá onde... É, boa sorte por onde você vai. Onde você vai lá? É, qualquer lugar, tudo faz. Vocês estão falando o quê? Eu vim aqui para a entrevista de emprego também, de engenheiro. Ahn. Eu vou... Eu vou pegar esse trabalho. Ah, pelo amor de Deus, tá bom? Olha para você, olha para a gente. Você veio o quê? Para a vaga de engenheiro. Você sabe o que é o ensino médio? Pelo visto, parece que você nem fez, né? Olha o seu tipo de roupa, olha para você. Olha só, você está fedendo ainda. Pelo amor de Deus, sai daqui. Eu não sou obrigado a ficar convivendo com você. Quem é você, amor? Só para... Ah, eu sou o Felipe, prazer. Ai, garoto, não me toca. Eu, hein? Nossa, é... Eu também... Vocês... Vocês também estão aqui para a entrevista, não é? De engenheiro. Não, eu estou perguntando o que você está fazendo aqui. Porque assim, a gente está aqui para a entrevista de engenheiro. Já você, eu estou tentando entender o que você está fazendo aqui até agora. Porque assim, é para você limpar a sala, você quer que a gente saiba? Ai, deve ter... Ai, claro, para faxineiro. Desculpa, você é faxineiro, né, amigo? Assim, a gente sai para você limpar. Não, calma, sem problema, tá? É... Eu acredito que a vaga para faxineiro também deve ser em outra porta. É, eu acho que a gente vai falar com a dona da empresa mesmo, tá bom? É, a gente vai falar com o pessoal da administração. Você está no prédio! Administração do prédio! Sai, sai! Vai! Imagina! Você acordou hoje e pensou assim, vou para uma entrevista de emprego com esse boné. Você achou que caiu bem com sua roupa? Não, você viu o detalhe da meia? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! A pessoa passou o quê? Na fila da breguice de setenta vezes? Pelo amor de Deus! Não, e essa camisa aí toda uma rodada? Não, toda uma rodada e ainda xadrez não está na moda, amigo! Você acordou hoje... Xadrez não está na moda! Você acordou hoje e pensou assim, vou para uma entrevista de emprego de qualquer jeito. Acordei, deixou me abençoar, fazer um milagre e é isso! Querida, querida, porque é a entrevista de faixa de Deus, só pode ser isso. Não, com certeza! Porque aqui realmente não é para você. Olha, vocês não precisam ficar falando assim não, tá? Eles me ligaram, me ligaram ontem. Me ligaram do nada, menino! Para eu vim cá... Ah, parece louco! Eles estão no meu ouvido! E aí eu vim cá fazer o teste. Deve que eles precisam de alguém como eu. Eu vim cá! Meu amor, você tem que ter tipo assim, uma aula de português. Sabe o que é aula de português? Não, porque você não deve ter feito ensino médio, nem ensino fundamental, nem nada. Você deve ter... Você foi pro... Calma! Calma! Você não quer me mostrar! Ele não tem chance! Sai daqui! Vai embora! Vai embora! Eu estou me sentindo constrangido de estar perto de alguém tão burro, tão feio, tão sem noção e tão sentindo! Desajeitado! Olha pra você, você é feio! Pelo amor de Deus, né? Sério, cara! Na boa! Não precisa ficar me tratando assim não, tá, gente? Boa tarde, senhores! Boa tarde! Boa tarde! Vem! Doutora Deolane está esperando vocês lá na sala. Me acompanhe, por favor! Ei! Isso daí é meu, tá? Isso daí é meu! Boa tarde, senhores! Podem se assentar, por favor! Boa tarde! Boa tarde! Cola… Una licença, licença! Eu tive um imprevisto, tá? Mas eu estou aqui! Tá, tá tudo bem. Então, vamos dar continuidade aqui, né und... Eu chamei vocês três! Parabéns! Vocês passaram pra esta próxima fase que já é extremamente difícil, que é ser chamado pra uma entrevista de emprego aqui na LS Construções, né? E pra eu conhecer um pouco melhor sobre vocês, eu gostaria muito que vocês se apresentassem, né? Falassem um pouco de vocês, das qualificações, do currículo, da formação. Pode ser? Pode ser, claro, claro que pode ser. Então, meu nome é Helena, tá? Eu tenho 28 anos, eu sou formada na melhor universidade aqui do país. Eu já trabalhei em grandes empresas, sendo que eu pedi demissão, tá? Porque eles não me valorizavam o quanto que eu merecia. Eu me sentia desvalorizada. E como a profissional que eu sou, com os estudos que eu tenho, eu falo quatro idiomas, tá? Então, assim, eu acredito que eu sou a pessoa ideal pra te ajudar no crescimento da sua empresa. Tá, tá, tá bom. Então, agora é minha vez. Não, não, calma, senhor. Só um minuto. Deixa ela concluir, por favor. Já, já vai ser a sua vez, tá? Obrigada. Pode concluir. É, então, muito obrigada, tá? É justamente sobre isso, sobre dar voz às mulheres, tá? Porque nós também merecemos ser ouvido. E é isso, tá? Aqui tá o meu currículo. Ele tá completo. E qualquer dúvida, você pode esclarecer diretamente comigo, tá bom? Prazer, Helena. Hum, tá. Perfeito, Helena. Parabéns. Um currículo realmente muito extenso. No final, eu vou avaliar, tá? Próximo, por favor. É, então, eu me chamo Rodrigo Lafayette. É, eu tenho um currículo muito extenso. É, eu já fiz faculdade em Londres. É, uma das melhores faculdades de lá. Eu falo cerca de sete línguas. Dentre elas, inglês, espanhol, francês. Então, eu acho que eu sou a pessoa mais adequada a ocupar esse cargo. Porque eu já trabalho em várias empresas. Você pode ver que o meu currículo é muito extenso. Eu já trabalho em empresas nos Estados Unidos. Eu já trabalho em empresas na Argentina. Então, assim, eu acho que eu, mais do que ninguém aqui, posso ocupar esse cargo. Porque olha pra mim, olha pra outras pessoas, né? Convenhamos que eu... Tá, tá bom, senhor Rodrigo. É, me dá seu currículo, por favor. Certinho. Muito extenso seu currículo também, senhor Rodrigo. Ao final, eu vou ler tudo com calma, tá? Muito obrigada. E você? Qual o seu nome? Se apresenta, por favor. Ah, eu sou Matheus da Silva, senhora. Olha, eu fiz um curso técnico de engenharia. Mas eu sei muita coisa que eu aprendi lá no cursinho. Foi bom. E eu não tenho esquecido de falar, não. Eu tenho PHD, não tenho essas coisas assim, não. E aqui, fica só entre nós. Mas eu mal sei falar o português direito. Então, sem falar outras línguas, não. Mas eu tenho muita vontade de aprender, viu? Eu gosto bastante de aprender. Minha mãe sempre fala, sabe? Que, não, o Matheus, quando ele pega um trem pra fazer, ele vai lá, ele aprende até ele fazer. Então, eu tenho essa vontade de fazer demais, dona. E esse cursinho técnico que eu fiz, ele ajuda bastante. A gente sabe ali como é que, né? Então, tá aqui o meu currículo, ó. É, seu Matheus. Seu currículo é realmente pouco pequeno, né? Eu vejo aqui que você não tem qualificação nenhuma. E, infelizmente, você não tem as qualificações que eu preciso, sabe? Nossa empresa é muito renomada e muito solicitada do mercado. Mas, você tem uma coisa, seu Matheus, que nenhum dos outros dois candidatos tem. Uma coisa que se chama caráter. O quê? Não, não. Como assim? Como assim? Caráter? Claro que eu tenho caráter. Como assim eu não tenho caráter? Eu não tenho caráter. Sou uma pessoa de uma família muito rica, muito renomada. Exatamente. E todo mundo lá é muito honesto. Pelo amor de Deus, você deve estar confundindo. Eu também. É mesmo, senhores? Com certeza. Vocês têm certeza? Absoluta. Então, me expliquem. Por que vocês não devolveram o meu dinheiro? Que eu deixei na rua de propósito hoje, mais cedo. Dinheiro? É. Vocês não se lembram, não? Vocês se lembram do dinheiro que vocês pegaram mais cedo? Dinheiro? Pelo amor de Deus, claro que não. Se eu tivesse pego algum dinheiro, com certeza eu devolveria. Eu também. Então, vou refrescar a memória de vocês. Vou ajudar várias crianças carentes, gente. Gente, não tem sentido. Olha aqui. Vê se vocês se lembram de alguma coisa. Aqui tem uma quantia certinha que eu deixei cair pra cada um pegar. Pra fazer um teste com vocês. É. E olha. Parece que só um me devolveu, né? É. Ai, olha. Caramba, a senhora falando assim. Eu acabei lembrando. É, com certeza. Realmente. Olha, realmente. Eu tô até envergonhada. Caramba. É. Eu realmente achei um valor até aqui, ó. O valor todinho. Eu ia devolver depois. É. Só que acabou aqui na hora, na correria nervosa. Exatamente. A gente tem que saber quem era. Pra entrevista. Mas tá aqui seu dinheiro. Olha só. Eu jamais pegaria. Eu não sabia se era seu mesmo. Vocês não estão aptos para trabalhar na minha empresa. Vocês foram desleais. Não. Jamais. Não, não, não. Como vocês têm a capacidade ainda de tentar me enganar? Eu sou a chefe dessa empresa. Eu fiz um teste social com vocês pra ver como os meus novos, futuros funcionários reagiriam com o dinheiro. Isso prova muito sobre honestidade. Que pra mim é um princípio que todos os meus funcionários precisam ter. E vocês foram reprovados. É, senhora, com certeza tem algum erro. Com certeza. Não, olhem pra gente. Não, olhem pra gente. Olha bem pro meu. Olha bem pro meu cara. A gente precisa roubar alguém. Não tem engano nenhum, senhores. Vocês não farão parte da LS Construções. Vocês são pessoas, mas... E eu não quero esse tipo de gente trabalhando comigo. Isso é um absurdo. Não, isso é inadmissível. Diferentemente do Matheus. Que mesmo sendo o mais simples de vocês, o que tem o currículo menor se provou honesto. Devolveu o meu dinheiro. Queria te dar os parabéns, Matheus. Você sim tem o que eu procuro pra essa empresa. Não é possível. Você tem caráter. Você tem índole. Não, não é possível. E é isso que eu quero na minha empresa. Quer saber? Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Nessa empresinha Michuruca, Mequetrefe, tá? Deve ser avaliada em uma estrela só. Olha só. Seria uma honra pra vocês ter eu como um funcionário. Agora quer saber? Exatamente. Como era que essa empresa caia dos pés à cabeça? Vocês que saem perdendo. Vambora. É um prazer que vocês não façam parte da minha empresa. Olha, Matheus. Você tá contratado pela LS Construções. Sério? Sim. De agora em diante, você é o meu mais novo funcionário. Eu quero você trabalhando aqui. E eu quero que você comece já amanhã. Nossa, muito obrigado, senhora. A senhora não sabe como a senhora me ajudou e como eu tô feliz. É que eu acabei de ser pai agora e isso vai ajudar bastante lá em casa. Eu, minha esposa, meu filhinho. Nossa, a senhora não sabe o tanto que eu tô feliz. Só não tem noção o tanto que a senhora me ajudou. Muito obrigado, viu? Eu vou começar imediatamente. Então, ó. Esse currículo seu aqui vai ser acrescentado o nome de peso. A partir de hoje, você é contratado da LS Construções. E vai ser um prazer ter um funcionário tão bom quanto você aqui. Uma pessoa de caráter. É com esse tipo de pessoa que eu adoro trabalhar. E vai ser um prazer ser sua chefe. Prazer é todo meu, doutora Deolane. Passa no RH e depois pega o seu uniforme e vem amanhã, tá certo? Pode deixar. Tchau. Tchau.